Pessoal, já aconteceu com vocês de acabar esquecendo o padrão, o PIN ou até mesmo não conseguir mais desbloquear o seu celular através da digital? Também pode acontecer de você deixar o seu celular com uma criança e ele acabar colocando uma senha que não saiba depois? Comigo já aconteceu, então eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar para vocês a como resolver esse problema que é muito chato. E se você for técnico, esse é um procedimento que vai te ajudar bastante, principalmente no seu dia a dia de trabalho, beleza? Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo completo. O primeiro passo é você acessar aqui o site do TernoShare OK for Android, tá? Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar para remover esse padrão, beleza? Então você vai vir até o botão teste grátis aqui abaixo para estar testando a ferramenta e utilizar ela para fazer essa remoção. Clica no botão laranja e aguarda aqui que ele vai começar o download aqui em cima. Depois disso, clica sobre o arquivo, dá a permissão sim do Windows e depois simplesmente você pode clicar no botão instalar. Após isso, aguarda ele fazer o procedimento e quando terminar é só a gente executar a ferramenta. Após iniciar a ferramenta, ele vai te dar duas opções aqui. A primeira opção que é a opção que a gente vai utilizar, mas caso você precise da outra, você utiliza essa segunda opção, beleza? Então a gente clica aqui na opção que a gente quer utilizar e ele já vai mostrar essa tela aqui em específico, tá? Observem aqui embaixo, ele apareceu um modelo aleatório de telefone. Você vem, clica aqui que não é o da sua marca e vem e seleciona a marca do dispositivo que você quer fazer o procedimento. No meu caso é o Motorola. Então aqui, quando chega nessa etapa em específico, observe que ele dá aqui algumas informações bem úteis, tá? A nota 1 é que ele vai remover a senha e também vai esvaziar todo o dispositivo, beleza? Então fica de olho nisso. Agora é só você conectar o seu celular. Depois que você fez a conexão do celular, você simplesmente vai clicar aqui em começar. Clique em começar, ele vai te dar novamente uma mensagem para você fazer a confirmação. Você clica em sim e deixa ele fazer aqui essa etapa. Processo bem rápido ali aquela etapa. Agora você tem que seguir esse passo a passo que está na tela, tá? Então bora para o celular para a gente fazer junto. Bom, ele está mandando a gente apenas pressionar o botão de desligar e clicar aqui para desligar o dispositivo, tá? Deixa ele encerrar totalmente. Depois que o dispositivo encerrar totalmente, a gente vai ter que religar ele pressionando uma sequência de botões. Que no caso é o botão de ligar ele e o volume diminuir, tá? Aqui no caso o botão power mais o volume diminuir por alguns segundos até ele entrar no modo fast boot. Pressiona os botões simultaneamente e ele vai mandar a gente aqui para essa tela, tá? Quando chegar nessa tela ou algo parecido, você simplesmente vai navegar através dos botões de volume para baixo ou para cima. Aqui você vai localizar o modo recuperação, que no caso está em inglês, então é recovery mode. Após isso, clica no botão power para confirmar a entrada nesse modo. E quando chegar aqui nesse modo, ele vai resetar novamente e vai te mandar para o modo de recuperação avançada. Aqui no computador, após fazer essas etapas que foram pedidas e chegar nessa tela aqui, a gente simplesmente vai clicar em próximo. Feito isso, aqui ele tem algumas etapas que fala para a gente seguir, tá? Usa os botões de navegação para navegar até o HyperData, Factor Reset e depois confirmar. Depois, ele pede para a gente também fazer o procedimento com o botão de cache e por fim, clicar para confirmar. Então, bora lá para o celular fazer essa parte do procedimento. No seu dispositivo, você vai usar os botões de volume para navegar. Vem até a primeira opção que seria o HyperData. Vem sobre ela e clica em Factor Data Reset, tá? Fez essa etapa, aguarda ele finalizar o processo e voltar novamente. Você vai descer até o HyperCache Partition, tá? Que é essa opção aqui. Confirma novamente o procedimento e dá Yes. Ao finalizar, você vai voltar para a primeira opção, que no caso é o Reboot System Now, tá? Faz isso e simplesmente deixa ele reinicializar o dispositivo. Agora, ele já vai voltar para o dispositivo normalmente. E por fim, estará solucionado o problema de PIN na sua tela. É só você confirmar aqui para iniciar normalmente, tá? Faz a configuração inicial do seu dispositivo. Deixa eu fazer a minha. E pronto. Está solucionado aqui o problema de senha de PIN que você pode ter esquecido ou colocou acidentalmente, tá? Vamos voltar lá para o computador para ver o que aparece na tela. Já aqui no computador, quando a gente clica em próximo para estar finalizando o processo, ele já dá aqui a mensagem de sucesso, tá? Então, realmente, conseguimos efetuar aqui e resolver o problema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Te vejo logo, logo em um próximo vídeo.